Jesus vai mudar a tua vida Vai tirar você desse vento Vai reescrever tua história Colocando um ponto final Neste sofrimento Neste sofrimento Lodebar Nunca mais Vai te fazer chorar Tua dor acabou Diga adeus a Lodebar Porque o tempo de cantar chegou Chega de cova, de formália, de prisão Chega de vale Deus está perto pra molhar o teu deserto com chuva de bênção Pra fazer brotar o verde pra sua beleza E um rio de alegria levar a tristeza Chega de provas e de lutas e cavernas e de grudas Deus está perto e hoje o céu está aberto pra te dar a benção Pra dizer que hoje é o dia da vitória É o teu momento É você agora É você agora É você agora É o teu momento É a tua hora É você agora Deus está dizendo É você agora É você agora É o teu momento É a tua hora É a tua hora É você agora É você agora Deus está dizendo É você agora Eu vou levar Nunca mais Vai te fazer chorar Tua dor acabou Diga adeus Alô, Debar Porque o tempo de cantar chegou Chega de cova, de formália, de prisão Chega de vale Deus Descafé pra molhar o teu deserto com chuva de bênção Pra fazer brotar o verde pra sua beleza E um rio de alegria levar a tristeza Chega de provas e de lutas e cavernas e de grudas Deus Descafé porque hoje o céu está aberto pra te dar a bênção Pra dizer que hoje é o dia da vitória É o teu momento É você agora É você agora É você agora É o teu momento É a tua hora É você agora É você agora Deus está dizendo É você agora É você agora É você agora É o teu momento É a tua hora É você agora Deus está dizendo É você agora É você agora O que é isso?